Em quatro anos, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 3 milhões e 500 mil empregos no Brasil. Além das vagas, essas empresas também geraram, entre 2013 e 2014, um crescimento real de 7,23% na arrecadação de impostos. Atualmente, mais de 4,8 milhões de micro e pequenas empresas do país, com faturamento de até 3,6 milhões de reais por ano, estão inscritas no Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos. Cerca de 502 mil empresas solicitaram adesão ao Simples Nacional para 2015, mais do que o dobro de pedidos feitos no ano passado. Para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o crescimento foi possível por conta da inclusão de 142 novas atividades no modelo de tributação simplificado. Com a adesão das novas empresas, o Simples Nacional poderá atingir a marca de 10 milhões de micro e pequenas empresas cadastradas já em fevereiro deste ano, incluindo os micro e empreendedores individuais, que faturam até 60 mil reais por ano. O principal incentivo que o micro e empresário quer é exatamente a desburocratização e um sistema tributário que dê perspectiva para que ele possa crescer. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa também defendeu a revisão das tabelas do Simples Nacional, como forma de amenizar o impacto da carga tributária quando os empresários mudam de faixa de faturamento no programa. É que quando ele passa de uma faixa para outra, tem que ser como no imposto de renda, ou seja, na faixa anterior ele continua pagando mesmo, ele passa a pagar sobre a nova faixa. No atual, ele paga a nova faixa sobre tudo. Então, aquilo que já passou, ele vai ser onerado também. Então, ele fica apavorado em pular de faixa. É por isso que fica 85% concentrado nas primeiras faixas com medo de crescer. Nós precisamos dizer para o Brasil inteiro, cresça sem medo. O Brasil precisa das micro e pequenas empresas, porque é elas que estão gerando e segurando os empregos no Brasil. O balanço do Simples Nacional revela ainda que entre 2011 e 2014, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 3,5 milhões de vagas de emprego. Apesar da simplificação do pagamento de impostos, que resulta em cargas menores para os empresários, a arrecadação de tributos pelo Simples Nacional cresceu 7,23% acima da inflação. Dono de uma clínica de fisioterapia no Distrito Federal, o empresário Juliano Russei fez a opção pelo Simples pela primeira vez, já que a atividade fisioterapia foi uma das incluídas no programa. A gente está criando uma expectativa de que vai reduzir nossos impostos em torno de 7% a 8%. Isso para a gente é bastante importante, porque com essa diminuição da carga tributária, a gente acaba conseguindo fazer um pouquinho de fluxo de caixa, para manter as contas aí da gente em dia.